Fala galera, Escarlate Violeta 151 foi lançado há cerca de 10 dias e a galera ainda está enlouquecida. E mesmo com esse hype todo que a gente não via faz um bom tempo, o preço de todas as cartas despencaram. E é sobre isso que vamos falar hoje e também sobre o que eu estou achando dessa coleção de um modo geral. Será que realmente vale a pena apostar com força nela? Vamos nessa! Então pessoal, entra coleção, sai coleção e eu sempre digo a mesma coisa. Não comprem cartas no lançamento porque é quando os valores estão os mais altos possíveis. Esperem aí pelo menos um mês para os preços começarem a estabilizar. E com 151 não foi diferente, em apenas 10 dias teve carta aí que baixou mais de 50%. E agora vamos ver quais são as 10 cartas mais valiosas desse set e o quanto elas desvalorizaram desde o lançamento. E os valores que vão aparecer aqui serão do dia 24 de setembro, dois dias depois do lançamento, e do dia que eu estou gravando esse vídeo, que é 4 de outubro. Começando aqui com o convite da Erika Fuarte. Felizmente por aqui a Zuaifu não tem a mesma força que lá no Japão e essa carta saiu de 182 reais para 119, uma queda aí de 35%. E foi uma das cartas que tirei aqui no primeiro lucro e prejuízo com essa coleção e eu falei que tinha que vender rápido, senão iria ficar no prejuízo. Ainda bem que eu consegui vender. Em nono lugar está o Miliex Fuarte. Essa carta está jogando bem no competitivo, por isso que ainda está conseguindo manter um valor até alto. Hoje ela está custando 134 reais, bem caro para uma Fuarte padrão mesmo que esteja jogando. E dois dias depois do lançamento, o menor valor dessa carta na Liga Pokémon era 149 reais. Então caiu aí apenas 10%. E de fato, dessa lista toda aqui foi a que menos desvalorizou. Mesmo assim acredito que em pouco tempo ela deve ficar abaixo dos 100 reais. Continuando temos a arte especial Carisma do Giovanni. Essa carta caiu muito, saiu de 240 para 136 reais. Uma quedinha básica aí de 43%. Quem comprou essa carta semana passada teve um bom prejuízo e provavelmente vai cair mais ainda, já que ela não joga tanto e nem é uma personagem feminina, né? Em top 7 está o Charizard e Ex Fuarte. E o Zardão estava custando 180 reais e hoje está 140. Caiu apenas 22%. E acredito que essa carta deve se manter aí acima dos 100 reais, porque Charizard é Charizard. Em sexto lugar, estão vendo só EX de Arte Especial, uma das cartas mais iradas dessa coleção, que eu ainda estou em busca. Eu tenho que fechar pelo menos as nove cartas dos iniciais. Já tenho o Bubassauro, então falta pouca coisa. Essa carta saiu de 220 para 145 reais, uma bela queda aí de 34%. Quando aparecer alguém vendendo por 100, eu compro de boa. O próximo da lista é o 1000 EX Dourado, que é uma carta hiper rara, uma das mais difíceis de tirar, mas a galera não se importa tanto com as cartas douradas. Não é à toa que esse 1000 foi um dos que mais desvalorizou, saindo de 259 reais para 146. Caiu aí 44%. Está praticamente o preço da Fuarte padrão. É muito mais vantagem pagar 10 reais a mais e pegar essa dourada. Não faz nenhum sentido pegar forte padrão pelo preço que está hoje. Continuando, temos o Zap dos EX. Carta muito top, está jogando no deck do Miraidon e também teve uma queda bonita de 30%, saindo de 220 para 153 reais. Com certeza é uma das cartas mais desejadas dessa coleção e já está ficando com um preço bem acessível. Descendo um pouco mais que isso aí, talvez na casa dos 120, 100 reais, já está excelente. E entrando no pódio em top 3 está Blastoise EX e essa foi a carta que mais desvalorizou desde o lançamento, saindo aí de 392 reais para 180. Isso é, caiu 54%. Essa aqui quem comprou está assistindo esse vídeo e chorando. E ainda deve cair mais que isso nas próximas semanas. Já já vão chegar as boxes do Alakazam e do Zapos e com isso vão ser mais cartas entrando no mercado, o que vai fazer os preços baixarem ainda mais. Em segundo lugar ficou a arte especial Convite da Erika. Essa aqui também teve uma queda boa de 43%, ela estava valendo 428 reais e hoje está por 242. Eu acredito que essa carta deve cair bem mais que isso e talvez fique por volta aí dos 150 reais. O que está segurando é só o hype mesmo, porque ela praticamente não joga diferente da Kisera ou Iono, que está aí mais de 300 reais, porque nesse caso ela está em quase todos os decks do competitivo. Então provavelmente essa Erika aqui vai desvalorizar ainda mais. E em top 1, claro que tinha que ser ele, o Charizard EX de arte especial, que estava valendo 672 reais e agora está por 460, caindo aí pouco mais de 30%. Eu achei essa arte muito fraca, mas é um Charizard, é a carta mais desejada dessa coleção e ainda tem a questão do conjunto das três cartas da linha evolutiva e coisa e tal, porém eu acho que esses artes devem bater os 350 reais, mais talvez, talvez um pouco menos, não dá para ter certeza. E essa falta de certeza é o que nos leva ao próximo ponto desse vídeo, que seria a minha opinião sobre essa coleção como um todo. E para começar temos que falar dos porreitos, que pelo que eu tenho visto a galera abrindo e postando, o negócio não está bonito, só vem energia fórreo. E é muita gente reclamando, o que eu não vi acontecer nas últimas três coleções dessa geração e principalmente se comparar com realeza absoluta. E isso é bom e é ruim. É bom para a valorização das cartas, que provavelmente pode acontecer num período mais curto. Normalmente demora anos para as cartas começarem a dar uma boa valorizada, claro que depende da carta, mas se realmente o porreito e D7 estiver horrível... Horrível! A quantidade das cartas mais raras dessa coleção dentro do mercado vai ser bem menor e essa é uma coleção que praticamente todo mundo que coleciona está tentando fechar ou pelo menos tem as principais cartas. Muita gente não comprou praticamente nada desde o começo do ano só esperando esse set. A galera está comprando insanamente e não é à toa que até os produtos lacrados estão segurando bem os preços. Pelo lado da valorização das cartas e até dos produtos para quem está pensando em investir nessa coleção é excelente. Já para quem está comprando e abrindo no intuito de ter aquela boa diversão, está uma desgraça, porque tirar três energias foias acaba com alegria de qualquer um. O mini display que eu abri aqui no canal só veio uma Fuarte e pronto, 18 boosters e uma Fuarte. Isso não existe, eu ainda dei sorte de ter sido a Erika, mas poderia ter sido um Arbok aí, como eu vi a galera postando. Pior que é isso, só abrindo box do TapuCoco. Não, por 150 não vai vir uma carta de 10 reais? Claro que teve gente que deu sorte e tal, mas a grande maioria que eu vi foi só decepção e energia foia. E como vocês viram no top 10, as cartas já deram uma boa baixada, então você comprando aí por exemplo um NTB por quase 300 reais, a chance de você sair no lucro é muito baixa, vai ter que tirar pelo menos umas duas cartas desse top 10 aí para valer a pena, e não está saindo uma, quanto mais duas. Até mesmo nos Estados Unidos e em outros países, o pessoal também tem reclamado do Fuarte, inclusive o hype lá por fora é ainda maior do que aqui. E em muitas lojas físicas, os produtos acabaram rapidamente. E o que normalmente acontece no lançamento, do mesmo jeito que aqui no Brasil, é o pessoal conseguir produtos lacrados com um preço mais baixo que o tabelado, mas até isso por lá está complicado. Com isso dá para a gente ter uma noção da força dessa coleção. E vocês lembram de celebrações, que foi uma coleção também muito hypada em comemoração aos 25 anos do Pokémon TCG, e que trazia também toda essa nostalgia das cartas e tal, e hoje qualquer produto lacrado está extremamente inflacionado. Bem, comparando a nossa coleção atual com celebrações, a 151 tem uma grande vantagem, que é a coleção ser muito melhor. Não tem nem comparação, celebrações só tinha 50 cartas, que as principais cartas eram reprints, e só se destacava mesmo aí o Charizard e o Mil Dourado. E a 151, por mais que tenham poucas cartas secretas, são cartas excelentes, que para mim ainda trazem uma nostalgia maior que celebrações, por mais que as cartas sejam diferentes. E se celebrações de uma boa inflacionada, na minha opinião, 151 vai valorizar bem mais. Mas você pode dizer, beleza, mas todo mundo está pensando assim, e todo mundo vai guardar os produtos. Galera, por mais que muita gente tenha esse pensamento e realmente compre vários produtos para guardar, quantas dessas pessoas você acha que de fato vai segurar isso por no mínimo 3 anos? 5. Acertou. É a minoria. Celebrações saiu ainda no auge de toda essa febre do Pokémon, e quantas pessoas você conhece que tem produtos de celebrações guardado? Pois é, o pessoal até guarda, mas logo se desfaz ou abre. Quantas pessoas tem booster boxes e céus em evolução guardado? É sempre o mesmo ciclo, e quem continuar no hobby, uma hora vai se dar bem. E nessa coleção eu tô indo com tudo, porque eu não peguei nada de escarlato violeta. Até aqui no canal eu só comecei a abrir obsidiana em chamas. E pra minha coleção mesmo, esse ano eu só peguei realiza absoluta e outras aí de espada e escudo. Mas agora tudo que eu economizei vai pra 151. E eu quero pegar pelo menos uma case de cada produto pra esquecer dentro do armário. Esse ano não vai vir mais nada que se salve, ainda vai vir aí Paradox Rift, que vai ser outra coleção carniça. E pelo jeito que as coisas estão indo, só Deus sabe quando vai vir outra coleção boa, então todas as minhas fichas estão indo em 151. Agora é só ter fé e aguardar. E você, quais as suas expectativas com essa coleção? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like e a gente se encontra no próximo vídeo. Falou!